A CIDADE NO BRUXAS No escritório, senhor. A senhorita Celina telefonou. Queria conferir se o número que o senhor deu para ela era seu de verdade. Os portões estão abertos. As crianças estão vindo há anos. Não é hoje que elas vão vir. Não vale arriscar nossa segurança, não é? Com todo respeito, se nossa segurança depende de barras de metal que custam no máximo 600 dólares... A CIDADE CAIU, ALFRED. Então vamos trabalhar para erguê-la de novo, Bruce. Até lá vamos viver com otimismo esperançoso. E uma mansão aberta. Enfim, eu acho que é um feriado absurdo. É, sim. Usar fantasias é assustar pessoas. Muito absurdo. Você acha mesmo? Odeio quando ele faz isso. James, Babi, sem correr. Vem cá, vou pegar você. Calma, crianças. Devagar. Vão se machucar. Eles estão empolgados, Jim. Com os doces. É. Tudo bem. Mas vamos na viatura. Tem muito doido na rua. Sim, senhor. Calma aí. Agora está pronta. Quem quer dirigir? Jim! É brincadeira. Gente, calma. Pode ser engano ou trote. Gordon. Aham. Quando? Tá bem. Eu vou pra ir. Seu pai é capitão agora. O departamento conta com ele. Eu tava contando com ele também. Vou tentar ir rápido. Entendeu? Nem. Vamos lá. Obrigado.